os novos parâmetros, eu acho que é importante a gente citar isso, né, Mone? Quando a gente fala de nutrição integrativa, de medicina integrativa, que é a que eu e a Thalita e a Mone a gente trabalha, a gente não trabalha com exames laboratoriais e parâmetros, né? Aquele parâmetro que tem no exame laboratorial, gente, é pra uma população inteira mundial, vamos dizer assim, e não pra você, né? E ali ele vai falar se você tá doente ou não. Então o médico vai olhar e vai falar assim, ah não, tá dentro do valor de você não tá doente, pode ir embora pra casa, tá tudo bem. Só que a gente começa a trabalhar com valores o quê? De prevenção, ou seja, a gente não quer que você atinja a doença. Então a gente vai ter outro olhar com esses exames. Então assim, é muito engraçado, vai no médico que não é integrativo e vem em mim, eu falo, mas esse exame tá ruim, esse aqui tá ruim, esse aqui tá ruim. Mas tá tudo bom e tal, não, porque ele tá trabalhando com doença, gente, com doença, médico, linhas adicional, não tá errado, viu? É a forma com que ele trabalha, tá? Então ele vai ver se você tem a doença ou não. A gente vai trabalhar com prevenção. Então, coloquem isso na cabeça de você, tá? Exatamente. Então, esses valores, a gente trabalha pro aquário, pro terreno, hiper, mega, limpinho. A gente não quer deixar um aquário mais ou menos faxinado. Ou é faxinado pra você aumentar a sua chance de engravidar, ou não vai engravidar. Tchau.